O presidente nacional da CUT, Wagner Freitas, mostrou todo o seu desprezo pelas instituições do país e disse que não reconhece Jair Bolsonaro como presidente eleito. O vídeo tem circulado, viralizou nas redes sociais. É uma cena bizarra, então é melhor a gente ver. Boa tarde, companheirada. Boa tarde, companheirada. Vamos de novo de jogral. Vamos de novo de jogral. O Brasil inteiro sabe... O Brasil inteiro sabe... Que houve uma fraude eleitoral. Que houve uma fraude eleitoral. Bolsonaro foi eleito... Bolsonaro foi eleito... Por menos de 30% do povo brasileiro. Por menos de 30% do povo brasileiro. Bom comunado com o Moro... Bom comunado com o Moro... Com a mídia... Com a mídia... Mudaram o resultado da eleição. Mudaram o resultado da eleição. Todos sabem que Lula seria eleito em primeiro turno. Todos sabem que Lula seria eleito em primeiro turno. Por isso está preso. Por isso está preso. Logo fique muito claro... É, e segue esse jogral, essa pregação aí por muito tempo, né? Então, pra... Pra não derrubar a nossa audiência... Vou passar a bola logo pro Augusto. Diga, Augusto. É a técnica da missa negra, né? Eles gostam de usar o modo de eles rezarem... Celebrarem missas negras. Aí é o seguinte... A conta que ele faz é só na cabeça de um imbecil... Como esse Wagner Freitas, pode ser feita, né? Ele diz que teve menos de 30%. Então, os outros 70% ele já deduz que foram contra o presente. E aí ele inclui os que se abstiveram... Incluídos aí crianças, loucos de hospício, tudo aí... Índio de tribo isolada... Tem os que se abstiveram... Os que não votaram... Independentemente da idade... Os que votaram em branco... Os que anularam o voto... E os que votaram no Haddad... No Fernando Haddad... Todos eles estão contra... Então, a eleição não valeu... Aí ele deve querer o quê? Que o Fernando Haddad seja declarado vencedor... Nessa conta aí... O Haddad deve ter tido uns 10%, 15%... Então, vai vendo a maluquice... Aí, ele diz que vai... Houve fraude... Houve fraude... Então, você não entende bem se é uma fraude na contagem da durante a votação... Ou se a fraude é daquela frase... Ele tirou daquela frase... Eleição sem Lula é fraude... Porque o Lula ganharia no primeiro turno... Como tem lembrado o Zé, ninguém sabe por quê... Porque ele poderia perder perfeitamente no primeiro turno... Ele nunca... Ele jamais ganhou uma eleição em primeiro turno... Quando estava em liberdade... Porque que vai ganhar agora... Perdeu, né? Exatamente... Ele foi goleado pelo Fernando Henrique no primeiro turno... Agora... Para eleger a... Para se eleger... E depois eleger a Dilma... Ele penou, ó... Teve dia o segundo turno... Mas disse aí... Ah, vai... Vamos ganhar no... O Lula ganharia no primeiro turno... Tudo somado... Ele vai mobilizar de novo os movimentos... Eh... Sociais... Os sindicatos... Vai fazer uma confusão aí... Vai tirar o Lula da cadeia... E vai tirar o Bolsonaro do governo... Eu repito... O que eu já disse mais de uma vez... Para enfrentar... É tropas comandadas... É tropas lideradas pelo comandante Dirceu... Ou pelo comandante Wagner Freitas... É só me chamar... Que eu mobilizo o tiro de guerra de Itacoaritinga... Isso basta... É, e essa cena foi gravada num ato de apoio ao Lula... No dia 14 desse mês... E a gente lembra quem é o Wagner Freitas... O presidente da CUT... É aquele que ameaçou colocar o povo armado nas ruas... Tá aí... Caso o impeachment da Dilma se efetivasse... O André tem aí... O que se vende hoje... No Brasil... É a intolerância... É o preconceito... Preconceito de classe... Contra nós... Quero dizer em alto bom tom... Que somos defensores da unidade... Nacional... Na construção de um projeto nacional de desenvolvimento... Para todos e para todas... E que isso implica agora... Nesse momento... Ir para as ruas entrecheirados... Com arma na mão... Se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff... Tá aí... O presidente da CUT... Wagner Freitas... Professor... É, ele devia ter sido preso nesse momento... É, ele tem que ser preso imediatamente... Nesse momento... É... As coisas... E as coisas vão mudar... Porque na entrevista à revista... Isto é... É... Dada pelo juiz... Sérgio Moro... E futuro ministro da Justiça... Né... Do ex-juiz Sérgio Moro... Ele deixou bem claro... Quando perguntado sobre os movimentos sociais... Ninguém quer criminalizar o movimento... Os movimentos sociais têm de seguir o que determina a legislação brasileira... Exato... Né... Não pode ter invasão de propriedade privada... Não pode ter ameaça que viola a lei e a Constituição... Né... Não pode impedir a livre circulação das pessoas... Não pode invadir e destruir... É... 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 Patrimônio público... Como eles fizeram... Reiteradas vezes... Essa que é a grande questão... Os outros governos... Ou eram aliados... Ou eram temerosos de enfrentar criminosos... Como o presidente da CUT... Como do MTST... Como do MST... E todas as organizações que são braços dos criminosos do PT e tal... Né... A grande questão é essa... E eles têm certeza que a partir do 1º de janeiro vão buscar algum tipo de confronto... E eu espero que recebam a resposta do Estado Democrático... Que é o cumprimento da lei e da Constituição... Violou a lei e a Constituição... Repressão, inquérito, cadeia... Essas falas da CUT, Zé Maria? A CUT está em decadência, né... Ela já foi uma grande central, sim... A maior central do país... E que foi... É sendo reduzida a nada... Hoje... A maioria dos sindicatos filiados à CUT, né... Que é a central única... Ela só existe com a filiação de sindicatos... É uma central sindical... Esses sindicatos são de servidores públicos... Né... Servidores públicos... Não mais de sindicatos particulares... Ainda existem alguns sindicatos privados... Mas a maioria... São entidades públicas... Que estão sustentando a central única dos trabalhadores... Já houve várias tentativas aí... De criar centrais fortes... Como a força sindical e outras... Mas a CUT continuou maior... Mas agora o sindicalismo... Ele está sendo chamado... A mudar de cara... Esse tipo de discurso... Isso parece... Parece você usar uma calça boca de sinos... É que chute... Um trem antigão... Que ninguém mais... É o discurso da Glaze... Que chute foi bom... É... Naftalina... É... Você com naftalina... Cheiro de naftalina... Chegar com a calça... Tergal verão... Boca de sinos... E com que chute... Porque é antigo demais... Isso não tem nada a ver... Não dá para você fazer um discurso... E falar em... Em não cumprir a lei... E devo dizer que... O grupo de Jair Bolsonaro... Está centrado em... Cumprir e fazer cumprir a lei... E... Tolerância... Zero... Então... Se continuar por aí... Nós vamos ter problemas...